Polícia Rodoviária Federal faz mais uma apreensão de drogas, dessa vez foram 5 quilos de maconha na BR-235 no município de Itabaiana. Mais detalhes com o assessor de comunicação da PRF, o Márcio Garcês. Põe na cena. Aproximadamente 5 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na tarde desta sexta-feira no município de Itabaiana, região agreste do estado. O condutor de um veículo de passeio, que vinha pela BR-235, na altura do quilômetro 57, foi abordado pelos policiais da PRF, que ao realizar a fiscalização mais minuciosa, acabaram então encontrando a droga. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município de Itabaiana, onde responderá pelo delito de tráfico de drogas.